É isso aí, amigos de casa, estamos começando mais um programa Palha Laça, um programa sem crueldade, animal sempre, toda semana, graças à Darkside e a Dom Bebidas, trazendo alguém super interessante, geralmente amigo meu, pra tracar uma ideia linda, eu trouxe a minha amiga Mia Amélia, que linda, cara. Tudo bem, Mia? Tudo, eu tô tão feliz de estar aqui, João. É, né? Falei já que eu queria vir, né? Ah, por isso que a gente te falou lá online, fizemos um papo de uma hora ali, conversamos pra caramba, foi legal pra caramba, eu falei que ia trazer e você veio. E lógico que hoje eu vou te servir pra você um rango muito bom, né? E pra isso eu trouxe a Leila do Jaca Boa. Oi, Dona Leila, tudo bem? Tudo ótimo, melhor. O que vamos comer hoje? Hoje nós vamos comer um gratinado de jaca verde. Amo. Uma salada de folhas e frutas e um arroz com brócolis e árvore. Nossa, rango bom, hein? Rango bom. E pra fechar, uma banoffee. Ah, amo, é o preferido. Pode levar quentinha pra casa depois? Tupperware, tem que trazer, tem que trazer. Leva pra jantar. Já tô avisando, já te bom para o cachavo. Isso que você curte, né, comida vegana, né? Amo. Não, assim, eu fleto muito com o veganismo, eu gosto muito de como o queijo, ovo e tal, mas eu não como carne vermelha há mais de 15 anos já, então há muito tempo que... E descobri na carne de jaca, nunca fiz, mas já comi bastante. Como é bom carne de jaca. É muito louco, né? Essa descoberta, né? Nossa, é perfeito carne de jaca, tem uma textura boa, o gosto é muito bom. É um frango de mentira. A Bela, Gil, sabe? Me explicou, ela até me ensinou a fazer um refogadão bom, porque eu nunca... Você já fez em casa? Já, já. Eu nunca fiz, eu acho que é meio difícil, não é, né? Não, lógico que não. Não, só se você refogar o negócio. O ruim é você colocar lá jaca verde na panela de pressão e sair uma gosma, né? É isso, mas você já compra aí ali congeladinho, né? Acho que o jaca boa tem, você vende isso aí, né? Ela já é crua? Antigamente, sim. Agora nós já vendemos ela temperada, prontinha a ser... Ah, você vê. Pronta pra fazer. Solveu os problemas. E nesse clima de jaca boa, né? Começamos a fazer um programa para laço. Marília Penarial Melo. Eu não sabia. Ah, João. Miá, né? É, miá, mas olha que louco. Eu... Nossa, de sete meses, né? Aí minha mãe queria um nome, meu pai queria outro. Naquela época, minha mãe tinha uma obstetra que era muito grosseira. E falou assim pra minha mãe. Põe o nome, senão vai morrer sem nome. Nossa, que tosca. Juro. Não, sabe o que ela falou pro meu pai? Minha mãe não tinha conseguido amamentar nenhuma das minhas irmãs, né? E aí ela falou assim, se não amamentar essa, ela vai morrer. Aí meu pai falou, mas assim, o que eu faço se não tiver leite? Ela falou, põe a boca e chupa. Nossa, que mulher toscona, cara. Essa era a obstetra da minha mãe. Tem histórias, assim, memoráveis, que é inacreditável hoje em dia pensar. Sim, lógico. Mas são as histórias da obstetra da minha mãe. E aí meu pai queria um nome, minha mãe queria outro. Colocou-se Marília. Aí quando eu cheguei em casa, fiquei internado um mês. Quando eu cheguei em casa, a minha irmã falou, a Miá chegou. Aí ficou Miá. Miá. Desde então, olha isso. Então eu sou Miá desde meu mês de vida. Demais. A gente conversou, tava bem na pandemia, e você falou que sua carreira foi interrompida numa hora, no seu auge, na sua peça do seu monólogo de mãe lá, que você tava lá. E você conseguiu retomar isso agora? Não, assim, olha, eu acho que eu nunca vou superar de verdade, assim, sabe? Eu trato isso até na análise, porque pra mim foi muito forte o que aconteceu. A sensação que eu tenho é que eu tava 200 por hora e capotei. E não parei mais de capotar, sabe? Então, claro, e tanta coisa aconteceu, né, nesse hiato que a gente viveu de pandemia. Realmente sinto que eu sou uma pessoa diferente, assim, eu sinto que eu tenho cicatrizes que eu não tinha antes. Bom, foram anos de apocalipse, né? É como se a gente estivesse num filme B horrível, num pesadelo, cara, né? Exatamente, olha, a descrição perfeita, porque era isso, parece um pesadelo. Claro, já retomei muitas coisas da minha vida, já voltei, inclusive, com essa peça pro teatro, foi muito legal. Mas aquele momento lá, até porque, no fundo também, eu cristalizei uma coisa que talvez nem era aquilo tudo, sabe? Mas eu cristalizei com uma coisa utópica que era foda e tava incrível. E aí voltei com a peça, muito que bem, vou fazer filme da peça, tudo legal, mas eu sinto a dor de não ter... Ali na peça, você tava me contando que foi difícil você pegar e conseguir decorar o texto, depois o medo de você fazer o monólogo sozinha. O que eu tinha feito no teatro, assim, profissionalmente? É a peça com o Fábio, né? Tinha feito o meu passado, me condena, eu e o Fábio. E o Fábio, por si só, já é o grande espectáculo, você foi? Eu fui, é. Ele é hilário, ele é o espetáculo, né? Então, assim, é uma muleta, nunca vai dar errado, nunca vai ter problema, sabe? Porque tem um cara lá que é genial, né? Obviamente, não me desmerecei do meu trabalho, mas aí quando eu fui fazer sozinha, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, caraca, não dá pra fazer ser o Fábio. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas aí, sério, foi um trabalho que eu tive pra fazer. O cara é tudo, o cara é engraçado, o cara é o escada, o cara deixa a deixa na hora. Muito gente boa. Você já sabe só de olhar pro cara, já sabe qual que é a deixa. Total. É um cara que tem noção do, 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 por trás das câmeras também, ele é um cara muito completo, assim, que, aí quando eu comecei a fazer sozinha, eu falei, cara, fudeu, não dá pra fazer sem Fábio. Aí eu fiz um, não, vamos lá. E aí, no fundo, acabou que eu tive tanto trabalho pra fazer, porque eu tinha que estrear uma peça em dois meses, eu fui produtora também da peça, então eu parava os ensaios pra fazer reunião com Unilever, sabe? Então eu tive tanta coisa pra fazer que eu daí nem consegui mais pensar tanto nisso, eu tive que fazer, fazer. E no final, eu vou te falar, cara, me senti muito, muito foda fazendo a peça. É um trabalho que eu fiz, assim, que eu tenho muito orgulho e eu sou bem ingorosa com as coisas que eu faço, assim, bem, ah, isso é legal, mas mais ou menos. As pessoas, assim, essa peça é uma peça que eu olho e falo, cara, que trabalho foda que eu fiz ali, sabe? Engraçado, tocante, autêntico, que realmente tinha um propósito ali, porque falava de uma coisa muito forte que é a maternidade, né? E mesmo se você não é mãe, você é filho de alguém. Então é uma peça que tocava geral, assim, sabe? Então foi um trabalho bem bom pra eu conseguir ver que eu consigo fazer sem o Fábio. Uma coisa que eu acho, assim, super admirável num ator, cara, é a capacidade de decorar. Decorar texto, cara. Mas, João, decorar é tão fácil, se for pensar, cara. Tudo bem, tem uma barreira ali. Quando eu olhei aquilo tudo de texto, eu falei, bom... Você foi uma conha? Não, né? Não, mas não é. Não, vou te falar, tem tantas outras coisas que acabam sendo mais desafiadoras que você decorar. Quando eu comecei a fazer, eu peguei aquele calhamaço e falei, caraca, quem me dá deixa? Porque normalmente é um pouco mais fácil que você fala, bom, então meio que tem um ritmo ali e você vai decorando aquele ritmo. Só você, só você, né? Aí eu falei, puta que pariu, eu não vou, não vai dar conta, era um calhamaço, né? E aí, conforme eu fui ensaiando, muito rapidamente o texto já virou uma coisa que eu decorei. Aí eu falei, bom, entendi. Isso era o de menos, agora tem um monte de coisas que eu preciso fazer, executar, né? Tinha uma cena que eu faço cinco personagens, só eu. Aí eu comecei a ensaiar, falei, bom, cheguei pra diretora e falei assim, olha só, vamos falar um negócio, essa cena aqui não dá pra fazer só eu, é impossível. Tipo, eu, puta, já brigando com a diretora. E aí acabou que consegui fazer, mas era assim, aí virou um coadjuvante ter decorado aquele texto, foi nada, perto dos desafios que eu tive que, que de fazer uma peça engraçada que fosse legal e realmente de fazer cinco personagens num, num, que era só eu ali, sabe? Foi demais. Agora, me diga uma coisa, como é que uma publicitária pintou pra fazer teatro, cara? Assim, cara, que você é engraçada de natureza, né? Zoinho, sorrisão, né? Não, olha, foi, o que que acontece, na minha família, João, não tem ninguém, nenhum artista, assim. E na minha cabeça, nem era possível ser atriz, sabe? Eu nunca, a pessoa, às vezes, me pergunta, sempre que ser atriz, eu digo, nunca, porque, não porque eu não queria, porque não era possível dentro da minha cabeça. Então, eu acho que eu fui pra esse lado da comunicação, que eu até acho que eu ia ser uma boa publicitária, sabe? Só que aí no trabalho, o que que eu acabava me destacando? Na festa de final de ano, eu imitava bicho, aí todo mundo morria de rir. Sabe assim, aí, tipo, uma vez eu montei um stand no Plaza Sul, um shopping aqui de São Paulo, né? Que é maravilhoso, né? Que a pessoa gastava, sei lá, X reais em compras e ganhava uma VHS pra fazer pra mãe. Era dia das mães. Então, ela ia lá, era uma oficina de vídeo, né? Maravilhoso, VHS, ficou 50 anos atrás. Eu tava lá de bobeira, eu tinha feito o negócio, tava vendo como é que tava funcionando, fazendo relatório pra cliente, tudo isso. Aí eu pensei, pô, vou fazer um pra minha mãe. Tava já fazendo teatro de hobby, eu falei, ah, vou fazer um pra minha mãe aqui. Aí pensei, escrevi um rap pra minha mãe. E fiz o tal do rap lá pra minha mãe, que eu usei os adereços que tinha na oficina de vídeo. E ficou tão legal, que o dono da agência veio falar comigo assim, minha, tudo bem? Tem como você não falar pro cliente que você trabalha aqui na agência, que a gente quer te apresentar como se você fosse uma cliente do shopping, pra ver que tinha dado super certo a ação, assim. Então é isso, eu falei, pô, ao invés de eu brilhar com uma grande produtora que fez esse estande aqui, não. Eu brilhei no rap que eu fiz pra minha mãe no... Então, mas você brilhou no teatro, depois foi lá pro Legendários, né? Exatamente. Não, aí o que que eu fiz? Me formei no teatro e o Paulinho Serra me chamou pra ir pro Desnecessários, que era um grupo de humor que fazia dentro do mexicano, de um bar mexicano. Que a gente era tão fodido, tão duro, João, que a gente ficava rezando pra aumentar os dias da semana, não pra fazer mais peça, mas porque a gente podia comer e beber de graça. E aí a gente chegava lá e comia. A sorte que o cara era nosso empresário também, o dono do bar. Porque a gente dava prejuízo de tanto que a gente comia e bebia, porque era tudo uns duros. Chegava a quarta, a gente, caraca, vamos comer muito. Aí todo mundo comia, assim, muito e bebia muito. Saia todo mundo trançando as pernas. Era mais o nosso objetivo era comer e beber pra sobreviver ali. Mas aí com isso a gente foi fazendo esse show de humor que acabou sendo uma baita de uma vitrine, porque o pessoal do Pânico ia lá assistir, o Jô Soares foi assistir, levou o Zé Wilker. Imagina num mexicano, João, quanto você vai imaginar, sabe? É legal, meu. Muito, muito. Foi uma coisa que tomou uma proporção muito grande, assim. Então, aí nesse destaque você caiu lá no Legendários, cara. Caiu no Legendários. Pra que a gente se conheceu. E outra, João? Pra mim, meu, a única coisa boa de eu ter ido lá no Legendários é sempre que eu vou ter te conhecido, cara. Ai, João, para, eu vou chorar, sério. Porque, sério, você é tão legal. Eu vou falar, você é uma das pessoas mais doces, carinhosas, atenciosas, inteligente, cheia de histórias boas que eu conheço. Então, ouvir isso de você, pra mim... Eu que gostaria desse jeito, cara. Sério, um amor. Eu gosto muito de você. Pra mim, realmente foi uma honra. Por quê? Vou contar um micro passado meu ali da MTV, né? Meu sonho era trabalhar na MTV, João. Meu sonho. Primeiro porque eu amava. Primeiro como espectador, amava. E depois que eu acho que era o sonho de quase todo jovem, né? Trabalhar. Porque era um lugar muito colorido, muito solar, muito musical, né? E quem nunca, né? E saiu com aquela no pé da Três Navelas, né? Falando, olha lá, o disco de hoje. Então, era o meu sonho. E aí... Sua cara, meu. É, mas nunca... Então, e ficava lá. E aí, uma... Essa história muito maravilhosa. A Cris Lobo, sabe? Ela era... Sim, sim, sim. Tia do meu marido, na época. Sim. E aí, eu ia em todas as festas, mega arrumada. Imagina as festas infantis, chegava eu lá, tipo, muito disposta, muito comunicativa, muito feliz. E nada dela me notar. Assim, ela me fala super legal, maravilhosa comigo, querida. Mas assim... E eu, assim, apostas. Gosto que eu levava uma microfoninha pra falar... Oi, tudo bom, Cris? Como é que você tá? Pra ver se ela me notava. E nada, nada, nada. E a gente ficava assim, cara, não vou falar. É chato. Sabe aquela vergonha de também não encher o saco de quem é da família? Aí, Mion me chama pra ir pro Legendários. Só que aí ele foi ter filho em Miami. E falou, me espera que 15 dias eu tô de volta. Sei lá o quê. De repente, tô eu lá, na minha vidinha, pensando, nossa, será que eu vou dar o meu primeiro passo? Que linda a vida. Toco meu telefone na Cris Lobo. Mia, tô aqui no salão. Falei em uma revista aqui, vi você numa foto. Lembrei, você não quer fazer um teste lá no MTV? Pô, tudo bom que coisa? Eu falei, cara... E aí, sabe o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou. Eu vou. Eu vou, porque eu falei, cara, eu preciso pelo menos ir pra me deleitar com esse teste. Aí fui, fiz o teste, cheguei lá e falei, abri pra ela. Falei, olha, eu acabei de receber um convite, que eu dei minha palavra, nem dá pra eu voltar atrás, mas assim, eu tô com o coração na mão, porque era o meu sonho trabalhar aqui. Mas sabe o que eu vou fazer? Posso indicar umas pessoas que eu acho que são muito boas? E aí, indiquei o Paulinho Serra, o Capela, a Tatá, que foram com quinta categoria pra MTV. Então, no fundo, alguma coisa deu certo ali. Fudeu o MTV, cara. Como foi lá, os estandados, dá pra fuder que a gente teve uma viagem, cara. Puta que pariu, fui eu, fui eu, não. E eu nem queria fazer o bolo lá, eu só queria ficar, tipo, linda, falando... A família, a pessoa que mais entre ele e você, que só entre nós, ainda bem que você durou um pouco no Legendários. Ah, claro. A Tina na chata pra caralho, vai. Eu amava, João, agora a gente vai brigar. Ombrinho, 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 Ombrinho? Você não tinha vergonha? Muita! Óbvio! Mas eu tinha vergonha de você! Eu também! Mas não, mas posso falar, só disso que eu tinha vergonha, tá? Porque a Tina em si, eu amava, eu amava, eu achei que é uma das coisas mais engraçadas que eu fiz até hoje na minha vida, assim. Sério? Porque ela era muito louca. E o que eu construí, que eu achei o mais legal de tudo? Quando eu comecei a gravar, fazer as frentes, o programa era um título pro ar. Então eu fazia, eu gravava e eu ia embora. A pessoa achava que eu era uma louca, entendeu? Porque eu não desmontava. Mas todo mundo achava que você era daquele jeito. Porque eu compreendei, Mugeninho. Eu falei, eu não quero desmontar, então vou ter vergonha. Eu prefiro ficar, tipo, eu prefiro ir. Pra mim, era uma coisa meio borate, sabe? Eu pensava assim, o borate foi preso. Eu quero ser presa também. Com uma fita desse tamanho, com um pirulitão, cara. E velha já, porque eu já tinha 30 e poucos anos, né? Mas era isso, assim, eu acho que pra mim foi uma coisa muito boa de fazer. Mas foi pouco tempo, meu, não foi? Dois anos, dois anos, um ano? Foi um ano que eu fui feliz. Depois o Jorge Zamiro. Aí a primeira entrevista que eu fui, a pessoa já me recebeu assim. Aí eu falei, ah, foi. Aí eu já achei um porro, porque eu queria a loucura, entendeu? Eu queria que a pessoa, tipo, eu cheguei. Tipo, não sei se você lembra que eu entrevistei um das minhas favoritas. Eu entrevistei um ufólogo, ele até faleceu já, esse cara. O cara era genial. E aí, tem uma parte que ele ficava me mostrando. Ele pegou um livrinho só de fraudes. Um álbum de fotos, só fraudes de OVNIs. Aí ele me abriu aqui, aí eu falei, esse aqui é verdade? Ele, não, esse é fraude. Aí eu virava a página, ah, esse é verdade. Não, esse é algo inteiro de fraude. Aí eu virava, ah, esse é verdade. Ele, não. E foi, tipo, meia hora dele falando que não, não, esse aqui é fraude. Não sei se você... É que esse algo inteiro é fraude. O cara, tipo, ele queria morrer. Isso também era genial. Então, mas pessoas como nós, como eu, como você, não era pra estar lá na Record, cara. Não, João, eu amei. É porque você, João, já era muito foda. Realmente, talvez pra você, foi uma coisa meio ruim. Mas pra mim, imagina eu começando, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito legais. Eu entrevistei gente muito foda. Aí, caí de supetão lá na África pra fazer Copa do Mundo, que foi super legal. É mesmo, né? Lembra? Lembra? Por que que fui eu? Porque eu era a única que falava inglês. Aí eu, thank you, seu lep. Tipo, as aulas de inglês que minha mãe me obrigou a fazer. Aí fui lá fazer. O que que eles queriam que a gente fizesse? Ombrinho, 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 ombrinho. Aí a gente, ah, tá bom, a gente vai. Chegou lá, a gente falou, ombrinho é o caralho. Eu não vou fazer nenhum ombro. Acabou. Aí a gente fingia que fazia o ombro e ficava lá. Eu dava entrevista, eu entrava em link de outros países e ficava dando entrevista assim, totalmente sem noção. Chifra, chifra geral. Ah, fiquei tirando onda. Mas assim, como atriz, eu achei que foi um trabalho muito interessante, porque eu de fato mergulhei naquela personagem, achava bem louco, ficava doidona. E a minha apiração maior, João, era ver até onde as pessoas iam, porque tinha uma câmera ligada. Elas iam até o infinito. Vai, vai, só vai. Só porque tá a câmera lá. A pessoa não vai falar, olha só, você tá louca, né? Eu lembro que eu comecei, lembra que eu entrevista a ginecologista, a doutora Albertina, que abria a câmera e eu, ei, eu tô aqui com ela, abri a câmera, eu tava com a perninha no negócio ginecológico. Eu não lembro direito as coisas, cara. E o Regina começa, um dia você precisa ver, João, acho que você vai ter outros olhos pra isso. Tem no YouTube. A minha filha fala, mamãe, nem é um dia que você perguntou se eu tenho alguma coisa vergonha de você, que eu falei que não. Então, quando eu vejo isso, eu tenho um pouco. Eu tinha vergonha só do ombro, ombro e ombro e ombro. Então que bom, somos alinhados ali. Dona Leila, tá pronto aí o rango? Tá quase, tá saindo, tô com fome? Não, olha, eu tô com muita curiosidade de provar essa jaca, o que que é gratinada? Gratinada de jaca verde. É isso, tô muito curiosidade. Tá saindo. Que bom. Hoje eu trouxe um gratinado de jaca, de jaca verde, né, a fruta jaca, que a gente faz ela verde, a gente, a dica que eu tenho pra dar é que você pode pegar um fruto pequenininho, que vai cozinhar bem mais rápido do que você pegar um fruto grandão, né. Aí você coloca ela direto na panela de pressão, dá um tempo aí de uns 20 minutinhos, espera esfriar, corta, tira os carocinhos e desfia. Aí você pode congelar pra usar futuramente ou pode usar na hora. E isso evita também aquela raiva que a gente passa com óleo, que você tem que encher a mão de óleo pra poder tirar a cola da jaca, que ela solta muita cola, né. Então se você pega uma menor, cozinha direitinho, não vai ter esse problema. Ô Leila, tá pronta aí? Tá prontíssimo. Então traz essa cororoba ventana pra nós. Leila, 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 Leila. Olha que rangaria, meu Deus do céu. Não, pior que eu não sei. Não, mas eu vou comer tudo de fogo. Não, Leila, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, dona Leila. Não tem como. Explica aí o que tá acontecendo aqui. Bom, aqui é o gratinado. Gratinado? O arroz com... O arroz com brócolis e alho e uma salada de folhas com frutas. Olha que linda a salada, meu Deus do céu. O que é isso aqui, ó? Isso é um creme de queijo que a gente faz lá, que é tipo um cream cheese. Aí eu trouxe pra incrementar a saladinha de você. Calma, calma, calma. Mereces um presente, viu, Leila, aqui, ó. Opa! Vai um livro da Darkside lindão aqui, ó. Opa! Que livro é esse? Advogado do Diabo? Nossa, que lindo, ó. Não, é da Animal, é daquele livro, daquele filme, não é? É do filme, é, é. É, do Apatito, não é? E a Axel também ganhou também um, né? Vermelho, que eu amo. O avental vermelho. Comunista, tá? É, comunista. É, é, é. Graças a Deus. Nossa, que lindo. Maravilhoso. Obrigada, obrigada. Obrigada a você, viu? Eu espero que vocês gostem. Vamos gostar, lógico. Como é que ele chama mesmo o lugar que você trabalha? Jaca Boa. Jaca Boa, tá bom. Jaca Boa. Ali na Santa Cecília, na Rua Tupi. Você pode ir, João, não aguenta. Não sei como você tá conseguindo. Calma, calma, calma. Eu vou na jaca com o cream cheese. Você não come carne há quanto tempo? Eu não como uns... Desde 2005, eu acho. Eu também por aí. Rolf, o que que aconteceu pra você parar? Nossa, muito bom, cara. Delícia. Muito bom. Então, eu, eu peri o estômago, fiz uma gastroplastia e a carne ficou indigesta. Aí eu fiquei com uma chiclete de onça assim, cara, tá? Por que chiclete de onça? Não vou falar porque ele tá, não é nojento. Mastiga a carne só que não engole. Ai, que bom. É, desculpa. Nossa, que delícia. O cream cheese aqui. E aí eu resolvi virar vegetariano por essa causa. Não foi nem por causa do animal. Só que aí no meio, no meio dali do punk, do hardcore lá, os caras da minha banda, né? Tudo meio envolvido com a parada política, do veganismo político. Comecei a entender mais sobre a exploração animal. E aí eu resolvi entrar pro veganismo nessa, né? Pra não explorar os bichos. Nossa, você vê que agora eu vou ficar só te fazendo pergunta pra eu comer um monte. Mas eu preciso falar com você umas coisas ainda, cara. Do Legendários, você foi pra TV, né? Você foi pra... Eu amo que o Legendários ficou uma classificação na parte. É, é, é. Do Legendários, você foi pra TV. Não, vou... Sério, o Legendários foi muito importante pra mim. Mas aí eu fui pro Multishow e pra Globo. O pessoal pensa que você dá Globo até hoje, né? Eu amo. Não é? Eu amo, eu amo. Que as pessoas me xingam falando, vai lá pra sua emissora. Eu falo, que maravilhoso. Globo lixo. A Globo pegou em mim. Eu achei bom, é um estigma que eu carrego, que eu acho muito maravilhoso. Mas você sabe que eu nunca fui. A não ser do Multishow. Multishow fui contratado. O resto, eu só trabalhei por obra mesmo. E eu que sempre achei que eu fosse ser, sei lá, eu tinha certeza que meu caminho natural era, vou pra Globo, vou fazer novela, né? Nunca fiz novela, menino. Só faço cinema, série. Mas eu acho muito legal. Eu gostaria de fazer novela, tudo certo. Eu queria perguntar sobre novela, cara. Nunca tive uma novela. Nunca fiz, você acredita? É. Quando eu era pequena, o grande negócio que chamava, que brilhava meus olhos, assim, era o cinema. Então, eu me sinto muito privilegiada de fazer tanto cinema, assim, que eu amo. Quanto cinema você fez? Ai, nunca contei. Sete. Ai, sei lá, João. É um bom número. Qual que eu lembro? Eu lembro do navio. Fiz meu passado, me condena, que foi o mais famoso, assim. E ainda teve aquele, sei lá, quantos milhões. Foi a terceira melhor bilheteria nacional de todas, assim. Então, foi um negócio muito grandioso, né? Mas fiz vários outros, assim. Fiz um com a Mariana Chibiria. Foi engraçado. Era engraçado pra caramba, cara. Muito legal. É muito legal. Não, eu adoro esse filme. Como você vira pra gravar no navio, cara? Não foi meio estressante? Fábio quase morreu. Do quê, cara? Porque teve que ficar fechado no lugar. Internet meio ruim. Que horrível. Eu tava a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu tava com a minha família. O Lucas foi fazer o estilo do filme. Então, eu tava com o meu marido. A minha família ficou até... Minha mãe e a minha filha ficaram até Fortaleza. Aí, quando chegou Fortaleza, elas desembarcaram. Então, eu tava... E outra, eu nunca faria um cruzeiro. E acabei que eu falei, quer saber? Vou aproveitar o cruzeiro aqui. Foi maravilhoso. O que eu conheço de cruzeiro, cara? Você acha o cafuna pra caralho, cara? Pra começar, o estilo das véias que tá junto. Ali navio... Não, e lá era até a Europa, João. Não tem noção da galera que era, que tava lá. Aquele navio meio anos 70, assim. Aquela rangaria esquisita. Que no começo você fala, uau! Depois você não aguenta o cheiro. Não tem ovo. Saber que o ovo é pó? É uma substância de pó que mistura? Porque não pode carregar ovo. Os caras metendo o ovo no nariz, assim, ó. E você sabe que sempre morre gente? É mesmo? Nesse que eu fiz, principalmente, que atravessa. Fui até a Europa com ele. Você morre os povos de atacar, dos véio, de atacar dico? Tem gente que pega o cruzeiro pra morrer. Como é que morre? Falou que as histórias de morte, assim, são cabulosas. Sempre tem. Suicídio. E no nosso morreu. Suicídio. No nosso, acho que nem foi suicídio. Morreu alguém. Ele falou que sempre tem alguma morte. Tem muita gente, né? É quase uma cidade. É verdade. É aquela piscina, que eu acho nojenta também, que parece um tanquinho. É, mas é gostoso. É gostoso? Eu não curti, não. Tudo bem, tipo, bem limpinho. Mas a comida, eu vou te falar, chega uma hora que você não aguenta mais. Não aguenta mais. Quando a gente saiu, a gente saiu em Gênova, na Itália. Você não sabe, a gente parecia bicho comendo. Porque imagina se tinha em Gênova, aquela comida maravilhosa. A gente saiu de 28 dias, sei lá, dentro de um navio. A gente comia com a mão. E eu lembro que a conversa antes de sair do navio era assim. A Júlia Rezende, que era a diretora, com a irmã dela, que era a montadora do filme. Uma falando assim. A Júlia. Ah, eu não gosto de dividir comida. Detesto quando pegam coisa do meu prato. E a Maria. Ah, eu gosto de dividir. Aí corta pra Júlia, à noite, jantando. Parecia tipo um bicho pegando um pedaço de cada um comendo. Parecia bicho no restaurante. Sério. Mas foi assim, foi um alívio a hora que a gente saiu do navio pra comer. Mia, o que a gente realiza mais? O teatro ou o cinema? Os dois. É muito difícil escolher um, sabia? Eles são muito diferentes nesse lugar, né? Porque imagina, um é o contato direto com o público. É isso, mas foda. O teatro? É lógico. Não, muito legal. Mas fazer cinema, é quase que você fazer um artesanato. É um negócio que termina prontinho. Você costurou ele todo bonitinho. Aí fica um tempo meio no forno, secando, fazendo. Aí quando você vai ver, você vê uma outra coisa. Porque você não viu montado, né? Então tem aquela surpresa de como é que ficou com trilha, com... É muito legal. É, deve ser legal mesmo. Nunca fiz. Nunca fez? Não. Vamos fazer alguma coisa pra ter esse filme. Uma vez eu tive uma reunião com o Pabenco, quando ele tava montando o Carandiru. Ele fez um teste comigo, que era pra ser aquele gordão. Sabe o gordão do Papai Noel, que é um negão no filme, no Carandiru? Nossa, eu não lembro que eu morro, não. É um lá que ele era pra ser eu e ele não... Acho que ele não foi com a minha cara. Não fui eu. Nossa, você seria perfeito ali pra fazer o Carandiru, hein? Ele não foi muito com a minha cara, não. Nossa, tem que agitar essa coisa do cinema. Eu acho que você ia muito bem e é muito legal. É, eu acho que eu até consigo atuar. Eu acho que com certeza você consegue, absoluta. Atuar. Nossa, tá muito gostoso, né? Ó, faz a misturinha do... Do Quintis. Do Quintis e com esses docinhos aqui, ó. Tá uma delícia. Tá muito bom. Demais, adorei. E a, o que você tá fazendo agora? Eu tô fazendo o roteiro do filme do Mãe Fora da Caixa. Pela primeira vez eu vou participar da... Porque eu sempre sou do tipo que vou, me envolvo, dou palpite. Aí, oficialmente, pela primeira vez, tô envolvida com o roteiro. Tô muito feliz. E eu tô fazendo uma série agora, que é com a Alessandra Maestrini. Você conhece ela? Uma atriz que canta igual um pássaro. É chocante como ela canta bem. E é do Miguel Falabella. Então, eu tô trabalhando com ele pela primeira vez. Tô encantada com o Miguel Falabella. Cara, que cara culto, foda, cheio de história boa pra contar. Ah, deve ser mesmo. Muito. Aliás, você podia trazer ele aqui, viu? Você quer que eu faça a ponte, viu? Ah, eu quero, cara, lógico. É verdade, porque ele é tão interessante. Eu tô apaixonada por ele. Tô até meio segurando a onda no set, porque eu fico toda hora querendo... Senta aqui, Miguel, conta alguma coisa. Tô meio queda, porque por mim eu ficaria falando isso, sabe? Porque ele é muito legal, inteligente. Não, assim, ele é um poço de cultura. E sabe aquelas pessoas... É tipo você, João, que você pergunta qualquer coisa, conta uma baita história, você já fica assim... Conta a história de um jeito vívido, interessante. Ele é muito legal. Então, eu tô fazendo essa série. E é legal porque é uma personagem diferente do que eu tô acostumada. Ela é meio vilã, assim. A Alessandra Maestrini tem autismo e ela vê música, assim. É sobre ópera, tem muito de ópera. Ah, aquele povo que vê música, vê cor, né? Exatamente. Ela tem esse autismo que vê... Não dá ideia disso aí. Ela vê a nota, por exemplo, a pessoa digita no celular, ela sabe... Ela lê o que a pessoa digitou. É. E aí, essa mulher, a Débora, que ela é cunhada dela, ela tem raiva porque ela mora na casa junto e o irmão é super protetor e ela odeia. E ela quer que a menina vaze da casa. Então, ela fica fazendo de tudo pra menina. Aí, ela entra na cozinha, a menina tá separando grão de uva por grão de uva. Ela fica puta. Então, ela é meio vilãzona. Mas eu consigo entender, porque também é um porre você casar com um cara e ver uma irmã junto, né? Eu consigo entender a Débora também um pouquinho ali. Acho que eu sou meio vilã também. Vou te dar presente, hein? Eba! Opa! A Dom Bebidas. Nossa, é que legal. Vai ganhar uma caixinha de você guardar droga. Fazer compensação. Amo! Um vinhozinho. Nossa, que legal. É, aqui ó, um abdorzinho. Tem lembrancinha seu programa, João. Sempre teve, né? Lembra que eu te mandei uns negócios na outra outra vez? É verdade. Ganhei um tênis, que eu adoro, é verdade. Ó, Medicina Macabra. Esse aqui é legal, hein? Ai, que legal. Deixa eu ver. Posso pôr aqui, ó? Pode. Ai, eu amo a Dark Side. Você sabe, já falei também disso, né? Eu acho que a Dark Side é uma das editoras que eu mais me encanto. Eles são muito lindos, os livros dele. Deixa eu ver. E eu não tenho esse, adorei. Esse é lindo. Olha só. Ih, amei. João, não tenho nenhuma. Peraí. Vai usar pra dormir. Que dormir, isso é bom. Imagina. Próxima festa, vou estar lá dando pinta. Amei. Gostou? Muito. Você em casa pode descolar essa no www.redepido.com.br, viu? Amei, amei. Minha, adorei ter colado. Ah, vai ter... Calma aí, dentro da primesa. Eu tenho sobremesa, eu tenho sobremesa. Ele já não quer me dar sobremesa. Vamos terminar de comer, a gente vai comer a sobremesa. Dona Leila, pode pegar aí? Pode. Explica isso aí. O que é isso aí? Isso aqui é uma banoffee vegana. Nossa, eu amo. Ela é uma massinha crocante de biscoito. Não. O doce de leite nós fazemos lá. Esse doce de leite fica oito horas no fogo. Que cheio. Pra ele ficar pronto. É de leite de coco natural. A banana e o chantilly de amêndoas. Regime. Gente, gente. Não, calma aí. Come meio. Não pode? É. Vamos ver lá. Vamos ver. Vamos falar que não importa. Esse engraçado que você nem esperou, né, João? É. Engraçado. Achei engraçado. Deixa eu ver. Que isso, Dona Leila? Ah, então. Que delícia, cara. Meu Deus, o doce de leite é muito bom. É maravilhoso. Nossa, cara. Esse creme aqui, cara. Eu queria um potão. Eu tava chorando. Vem do série. Eu fui na televisão chorando com um potão no bagulho desse, cara. Que demais, cara. Que delícia, cara. Você ama a série também? Ah, eu fico... Eu tenho muita coisa pra assistir. Não assisto, eu não acabo assistindo nada. Você fica com a quantidade também? De ter tanta coisa pra ver? É, muita coisa. Eu começo a assistir. Ah, não tá chato. Passar pra outra. Ah, tá chato. Tem algum que você gostou? Que eu me lembre agora. Qual que foi o último que eu vi que eu não lembro mais? Ah, não lembro. Você também tem dificuldade. É que a gente vê muito. Benício Editoro. A série do Benício Editoro? Do gabinete, não? É, esse do gabinete, é. Gabinete, eu vi com a Nina. A Nina, só que eu vi dois, você viu inteiro? Eu vi o primeiro, achei lindo, que é de diabo. Aí o segundo já achei meio assim, o terceiro já achei meio achato, aí o terceiro já achei meio besta, aí eu parei. Eu assisti dois e gostei, mas parei também. Você falou na Nina, e aí? Adolescente e um de cinco. Nossa, uma... São dois extremos. Adolescência e da infância. Não, subi até um termo. Treenager. Fala, vai se foder. Porra, você já não bastasse? Treenager, cara, que isso? Eu defino a maternidade como uma montanha-russa, João. É isso, sabe? É muito foda e muito foda e muito foda. É tipo, é muito bom e é muito foda ao mesmo tempo, sabe? Sim, é lógico. E educar um ser humano em tempos tão difíceis. E tudo, sabe? Como não ser hipócrita e ao mesmo tempo ser oriental, seu filho nas coisas. Nossa, é muito difícil. Eu vejo bonecada. Eu luto diariamente. Os meus já estão quase adultos e ainda bem. Agora, essas preocupações nossas são outras, cara. Eles saem, voltam de madrugada, de manhã. E enquanto eles não voltam, a gente não descança direito, cara. Eu acordo de madrugada, olho pro relógio e vejo que eles não estão lá preocupados. Nossa, você virou a tiazinha que fala isso. Lembra? Da mãe que falava isso? É, virei. Mas não tem como, cara. A minha ainda volta cedo, mas porque tem 13 anos, mas daqui a pouco. Mas assim, é muito amor e muita preocupação e muito amor. É muito, muito tudo, né? Eu tenho medo que eles por aí caiam soltos. Depois dessa pandemia e que eles ficaram lá presos em casa, cara. Por que não falar não? Ah, não vai. Não, e tudo. Imagina a hora que foi embora. Eu fico pensando isso, sabe? Imagina a hora que vai morar fora. Vai embora. Eu falei pro Lucas esses dias. Eu falei, amor, você não sabe que uma hora vai ficar eu e você de novo só? Vai. Não, mas eu animei. Eu animei, porque eu adoro ficar com o Lucas, assim. Mas eu fiquei chocada que eu tive esse insight há duas semanas atrás. Eu fico chocado por pensar em que eu devia ficar sozinho também, cara. Eles ficaram pro seu lado. Mas é isso, a gente tem que se preparar pra... Pra solidão. Pra solidão e pras escolhas que vão ser diferentes das suas, né? Seus filhos são super parecerem alinhados com você? Os meus, por enquanto, são. Alinhados, assim, né? Porque pode ser que seja totalmente diferente, né? Não, eles são iguais, né, na gente, né, cara? Tem as mesmas cabeças, tudo, né? Só que o estilo musical deles é diferente, cara. Eles não gostam de outro tipo de música. O que eles gostam? A Vi que é de funk. Ah, mas funk não, não. É funkeira. A partida eu acho boa, assim. Ah, tudo bem. Eles me mostram uns negócios muito loucos de funk que eu nunca vi na minha vida, cara. Que é um bagulho que eu nunca ouvi. É um tal de drill. Drill? Drill, é. Ah, vou atrás pra ver. E é muito louco, cara. Aí eu fiquei escutando os caras rimando rapidinho, assim. Falei, nossa, que bagulho louco, cara. Nina tá indo em show agora com a gente, né? Tá adorando e tal. E aí foi o Primavera Sound e teve Art Monkeys. Eu não conheci uma mísera música. Lucas ama. Você acredita que ela é apaixonada? Ama. Sabe todas as músicas. Você não sabia. Não, nem Lucas. A gente falou, gente, que louco. Não foi nenhuma com influência nossa, assim. E eu me senti super ignorante. Eu falei, gente, não conheço uma música. Agora já conheci, pelo menos. O Pietro gosta desses rap novos. Eu não conheço nenhum, cara. Ele fica me explicando um monte de coisa. Tem esse cara novo aí. Esse cara não é novo lá. O Kenny... Kenny West. Kenny West, cara. O cara é mó... Negão bilionário. Ah, ele é bem louco, né? Comportamente louco. Agora ele virou meio nazi, tá ligado? Meio... Meio monopo. Que doido demais, cara. Tá louco tudo. Mia, gostou? Amei. Eu não consigo nem parar de julgar. É maravilhoso. Colabore com a gente. Continua colaborando. Estamos aqui com a campanha dos chinelos. Aqui, ó. Vai lá no perfil do Solididade Vegan. Tá lá todas as parafernárias pra você conseguir ajudar a gente, tá? Eu falei sobre isso também. Mas fizeram um trabalho admirável na pandemia. Um trabalho admirável é isso aqui, cara. Eu de dieta, comendo essa forma. Para! Não, é verdade. E eu acho que é esse o trabalho que vocês estão fazendo, né? Então, alô, marcas. Alô, mãe havaianas. Alô, mãe panema. Vamos ajudar. Dar os chinelinhos pra eles. Se quiser, entro em campanha com vocês aí também pra ajudar. Vale a pena. É um trabalho... Vocês são muito sérios. Eu fico muito impressionada como vocês... Ah, encararam essa pandemia. Ao invés de ficar, acho que não me engano, em casa. Pô, deram comida pra não sei quantas pessoas, né? Vocês dois, então... É, foram milhares de marmitas, cara. Eu imagino, eu posso imaginar. Milhares, cara. E agora tem essa campanha aí dos chinelos, né? Que todo ano a gente faz, né? Então, precisamos da sua ajuda, tá? Colabore. Legal. Sou a Jornal de Vegan. Clica lá, né? Semana que vem eu volto com mais panelaço. Tchau. Tchau.